Dicas de livros católicos para sua formação. Pessoal, eu sou o professor Emílio, você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Eu fiz um vídeo falando para as pessoas que precisa ler livros católicos, você investir na sua formação religiosa e começar a me perguntar nos comentários que livros eu indicaria. Eu vou indicar alguns para começar hoje, tem muitos para indicar, mas hoje eu vou indicar alguns para você começar. Pode ser que alguns você já tenha, se não tiver vale a pena adquirir. Não é propaganda que eu não vou falar nome de livraria, você procura na internet, no Google, você joga o nome lá do livro no Google que você vai ver o preço melhor para você poder comprar. Primeiro é esse daqui, Catecismo Maior de São Pio X. Esse você tem que ter. Esse é o melhor catecismo que tem para a gente estudar. Ele é na forma de pergunta e resposta. Olha, belezinha. Você abre e o livro inteiro, todos os assuntos do catecismo, é sobre pergunta e resposta. Muito mais fácil do que aquele amarelinho. Aquele amarelinho é chato de estudar, muito subjetivo, já falei isso em outro vídeo, muito enrolado. Você procura demônio lá, aparece 50 mil passagens, tem que ficar procurando pedacinho em cada lugar e não chega em lugar nenhum. Aqui não, aqui tem tudo. Esse é o catecismo feito pelo Papa Pio X, que na verdade hoje é declarado santo, São Pio X. Depois, se você quiser se aprofundar, a gente achou uma preciosidade, se você quiser se aprofundar, depois que você lê esse daqui, aí você compra esse aqui. É o Catecismo Romano. Gente, esse catecismo é maravilhoso, é o Catecismo do Conselho de Trento. Quando o Martinho Lutero resolveu fazer aquela besteira da reforma protestante, aquela bobagem, simplesmente a igreja se reuniu, teve o Conselho de Trento, e na sequência eles lançaram esse catecismo. Isso aqui é um catecismo para padre. É super legal, mas não é difícil de entender. Ele é grossão assim, mas você lê tranquilo, é super fácil, porque ele mostra para você, ele diz para você qual é a resposta que você está procurando, a respeito daquele tema que você está querendo saber, e depois ele simplesmente explica o porquê, mas numa linguagem gostosa, fácil de você entender. Você com certeza vai ler facinho também esse daqui, põe ele lá na cabeceira, lê um pouco por dia, daqui a pouquinho está manjando muito de catecismo da nossa igreja. Muito bom o catecismo romano. Gente, isso aqui é um clássico, né? Muita gente já ganhou isso quando tinha 14, 15 anos, né? Esse aqui é Imitação de Cristo. É um clássico, gente. Escrito por um monge, me fale o nome dele agora, mas é assim, o propósito do livro é mostrar para você como você pode ser um bom cristão. Hoje em dia essa palavra imitação, ela está assim meio desgastada, né? Mas imitar significa, nesse caso, que ser um novo Cristo. E você não vai conseguir ler esse livro de uma vez, apesar dele ser fininho assim, é um pedacinho por dia, para que você leia aquele pedacinho, reflita o que está sendo dito para você, para você conseguir colocar em prática. É muito show. Realmente muito 10. Esse daqui você precisa ter também. Baratinho também. Agora, esse daqui é especial. Olha esse livro aqui. Vida e Paixão do Cordeiro de Deus, da Ana Catarina Emerite, gente. É fora de série. Ela conta desde o comecinho, lá desde o nascimento do Nossa Senhora, e vai até a paixão de Jesus, ressurreição de Jesus, e por aí vai nesse livro. Ana Catarina Emerite, ela é beata, portanto ela é reconhecida pela igreja, tá bom? E ela, as visões que ela tinha, que Jesus foi mostrando para ela, vão dando detalhes, mas é um detalhe assim, tão grande que ela consegue passar aqui, que para você ter uma ideia, parece que ela estava na cena mesmo. E é o que estava acontecendo. Ela estava na cena, porque Jesus levava ela para mostrar o que realmente aconteceu. Então, é um livro fora de série. Realmente muito bom. Você lendo isso daqui, você vai entender melhor o amor que Deus tem por nós, e o sacrifício que Jesus fez por nós, em detalhes, tá bom? Excelente livro para ler o ano inteiro, não é só para a Paixão de Cristo, não, tá? É para ler assim, não é só para a Semana Santa, para ler o ano inteiro, esse livro é muito bom, tá? E a última dica de hoje, o cara tadinho está assurradinho já aqui, né? O Diário de Santa Faustina. Gente, Santa Faustina, para quem não sabe, ela é a santa que viu Jesus misericordioso, daquele quadro, onde saem os raios azuis e vermelhos, então é sangue e água de Jesus, né? E ela vai descrevendo, ela não queria escrever, tá certo? Ela via Jesus, mas ela é uma freira, e ela não queria escrever coisa nenhuma, mas mandaram ela escrever, Jesus mandou, o padre mandou, todo mundo mandou, ela escreveu, então vários cadernos, e foi juntado nesse livro aqui, Diário de Santa Faustina. Hoje em dia a capa já é diferente, tem um Jesus misericordioso grandão aqui na frente, essa aqui é uma edição mais antiga, eu já li esse livro inteiro. Nós estudamos aqui no nosso grupo de oração do Apostolado é 10. Gente, a espiritualidade de Santa Faustina é maravilhosa, eu não sei como é que tem gente, que a gente entra, que resolve dizer que, por que não livro tela? Tem coisa de oterismo, tem coisa de... Não tem gente, mentira, eu já li o livro inteiro, não achei nada, se eu achasse não estaria aqui dizendo para você, olha, leia, tá bom? Muito 10, você se aprofunda com ela, na espiritualidade dela, no sofrimento dela, sofreu bastante também, e nas mensagens que Jesus deu para ela, muito show. Eu, assim, para começar, se você já tem alguns desses, se não tem ainda, para começar, já tem então as cinco dicas para você fazer um estudo bem legal, aí no seu grupo de oração, na sua casa, de repente junto com a família para ler um pedacinho por dia, leia o evangelho primeiro, que é o que a gente faz, leia o evangelho primeiro, depois vai lendo um pedacinho de outros livros, então tem aí, o Diário de Santa Faustina, Vida e Paixão do Cordeiro de Deus, Imitação de Cristo, o Catecismo Romano, que é 10 mil, e também o Catecismo Maior, São Pio X, que também é 10 mil, para começar, são dicas que a gente está dando para você, não me pergunta que compra, porque eu não vendo isso daqui, mas você olha na internet, você vai achar diversas livrarias, dá para comparar preço, que é o que eu faço também, a gente procura preço ali, para ver qual está mais vantajoso, frete, aquelas coisas, para a gente poder então adquirir, vale a pena, são livros especiais, não é livro de biografia, você pode ver que eu não te indiquei nenhum livro de biografia, e são livros sim, com reconhecimento da igreja, porque são santas, que foram reconhecidas pela igreja, no caso Santa Faustina, no caso aqui, A Vida e Paixão do Cordeiro de Deus, a Ana Caterina de Métis é beata, então tem o reconhecimento da igreja, porque a igreja quando reconhece, ela reconhece a pessoa e a obra, se a pessoa escrever um monte de besteira, não vai ser reconhecida como beata, coisa nenhuma, então se reconheceu, já é um carimbinho, um selinho, justamente de confiança, pode ler, porque o que está escrito ali, é o que diz a igreja, tá bom? É isso aí, paz e bem.